Vamos pro sorteio aqui, 3, 2, 1, foi, vamos ver quem vai levar 70 dólares usando o cupom SORTE no CSGO.net Este cupom que dá 40% de bônus sobre o depósito E o vencedor, oi? João Neto João Neto Que no dia 26 do 12, ou seja, no dia depois do Natal, ganhou um Pix E agora, alguns dias antes do Natal, ganhou o depósito Há um ano atrás ele ganhou um Pix, agora ele ganhou... É o décimo terceiro, né? Ó, a conta dele está em euro, ok, a conta dele está em euro 70 dólares em euro Então são 67 euros que viemos depósito É 70, que se foda, pelo amor de Deus Vou depositar aqui usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito Participa do sorteio mensal do mês de dezembro São 7 facas Gamadoplers e 7 luvas Quiser depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE Seu pagamento foi feito com sucesso Tá lá, guys, depositei aqui na conta dele Usando o cupom SORTE 70 euros virou 98 euros E agora ele vai poder participar, ó Tá vendo aqui, ó, o cupom SORTE Ele vai poder participar do sorteio de 7 facas Gamadoplers e 7 luvas verdes Sorteio este que vai contar com Butterfly Gamadopler Carambite Gamadopler Flip Gamadopler Falcon Gamadopler E mais 7 luvas verdes aí Pra deixar vocês felizão Aí, Saulão, eu não usei o cupom SORTE Só que eu usei o cupom SAULO Que você tinha falado que era o do sorteio Não tem importância Quem usou o cupom SAULO no mês de dezembro de 2022 Também poderá participar Mas a partir de agora, comecem a usar o cupom SORTE Vamos lá, clã Aprimoramento Menos de 200 euros, né? Eu não sei o que é isso Tá com menos de 200, tá bom Ursos Casey Hardenage 2% 2% 2% Boa sorte, meu lindo Que agora vai ser loucura, loucura, loucura Dá até um frio na barriga, hein? Pé! Mano, que azar é esse que nós... Enquanto uns não ganham com... Lá vai pedrada por cento O menino aqui ganhou com 49... 0,49% É duro, é duro, é duro Ah, vamos depositar mais 50 euros E vamos chapuletar em uma coisa só de uma vez, velho Pronto, clã Já entrou aqui o dinheiro na conta do inscrito Caralho, o que tentar, tá ligado? O que tentar 1%, 1% e 1% Vamos ver como é que foram esses três tiros Longe Perto pra caralho E perto Vamos ter que gastar mais três tiros com 0,5% 1, 2 e 3 Vamos lá ver Longe Longe 96, velho Tem que ser três que não sejam bons 1, 2, 3 Dá pra ir Caralho Eu não vi que tava na animação rápida Deu bom, porra Tava no modo rápido Já foi Já foi Tá lá No showroom depositei 70 dólares 70 euros, né Deu merda Aí eu coloquei mais 50 euros Ou seja, 120 euros E a gente conseguiu pegar Essa faca de 180 euros Ou seja, 60 euros De profite Tá lindo A gente ia sair no prejuízo A gente colocou mais 50 Deu goade pra caralho Inclusive já chegou Ela veio StatTrek Bem desgastada Ela vale A bagatela A última vendida Foi por Mil reais e 71 centavos Não existe Nenhuma venda Tem encomenda aqui Mas que Não é só se a pessoa Tiver desesperada Pra vender por esse preço Ai Agora vamos dar uma olhada nela Inside the game Esse é o cupom SORTE Ó Ó Playside Backside Não tá Aquele melzinho Dourado Aqui, né Tá cinza Tá o mel cinza Mas ela tem seu charme É uma faca Vale mais de mil reais E tá lindo Maravilhoso Mano, tá lindo demais Então, men Já fica aí a dica Novamente Tá Cupom SORTE No csgo.net Pra você ter sorte Nos seus aprimoramentos Pra você ter sorte Nas suas aberturas de caixa E pra você participar Do sorteio mensal De sete facas Gama Dopplers E sete luvas verdes Facas que estão nesse sorteio M9 Carambite Butterfly É absurdo É absurdo Irmão Tudo Gama Doppler Boa sorte a todos Use o cupom SORTE Naquele jeito Gama Boa sorte a todos Seیا Boa sorte a todos Plata Boa sorte a todos A uczestice Gama pr hö opp top